Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, dá um frio na barriga quando a tua bunda mexe! Estamos aqui nesse vídeo que vocês amam demais! Toda comida que vocês comerem, eu vou pagar as cegas! Temática de hoje, dia dos namorados! Tcharam! Olha essa mesa maravilhosa de toda comida do dia dos namorados que você comeu, eu vou pagar as cegas! Temos aqui chocolate, no valor que vocês estão vendo, petit gâteau, no valor que vocês estão vendo, fundi salgado, que é queijo derretido com carminha, no valor que vocês estão vendo, pizza, no valor que vocês estão vendo, fundi doce, chocolate e frutas, no valor que vocês estão vendo, pipoca, no valor que vocês estão vendo, macarrão de camarão, no valor que vocês estão vendo, e vinho, que é suco de uva, na verdade, no valor que vocês estão vendo! Cada um faz a sua estratégia, cada um tem cinco minutos! A gente tem vários outros vídeos desses, toda comida que você comeu, eu vou pagar as cegas, então corre pra assistir porque é muito, muito, muito legal! Galera ama, Virgínia, eu te dedico, Virgínia ama esse vídeo, é que ela sempre assiste, e pede mais, então estamos aqui, e se vocês quiserem mais, comenta aí o que vocês querem que a gente faça, o que a gente já fez aqui, comida com a letra do alfabeto, só comida com a letra A, comida com a letra B, comida colorida, comida rosa, verde, azul, comida de temática de cinema, comida temática de padaria, enfim! E hoje estamos aqui do dia dos namorados que tá chegando! Vem pra cá, Ana Bottrell, Ayla Louris, Clayda Louris e Yasmin Hei! Eu não sabia o seu sobrenome! Eu tô namorando, perpente! Tá tudo bem, amiga! Desculpa por isso, você sabia o sobrenome dela? Eu sabia, eu sabia! Eu sabia, mas sabe por ninguém que eu sabia, eu falo no Instagram, Yasmin Mello! Caraca, amiga, eu não sabia, desculpa! Então é isso, você vai passar casada! Vai passar casada, graças a Deus! Então não é nem seu dia também, o dia do namorado! Nem, meu Deus, eu vou passar o meu avistado de casamento dia 16, aí ficou tão perto! Tem dia do casamento? Tem dia do casado? Não, não, é dia do meu casamento! Não, eu tô falando dia dos namorados, existe um feriado dia do casado? Boa pergunta, não sei! Não, acho que não! Vai passar namorando ou solteira? Depende, depende de quem tá me perguntando! Tô brincando, amiga, é solteira mesmo! Solteira também! Ah, então tá! Não, precisa de falar, né, solteirona! Solteira conhece mais! Solteira! E calhada! Calhada! Ah, que bacana, gente! Então é isso! Então estamos aqui! Meninas e mulheres, estamos aqui! Churrasco! Pra fazer o churrasco da solteira! É isso! Bom, é isso, galera! Cada um tem cinco minutos pra fazer a estratégia que quiser! Vamos tirar a dedã pra ver quem começa a dedanha! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Blenda começa! 2, 1! Yasmin, depois, para o ímpar? Partiva! Partiva! 4, para você, você escolhe! Você quer ser a quarta ou você quer ser a última? Ó, você quer ser a quarta ou a terceira? Eu posso ser a terceira! Então vai ser a última! Eu não participo porque estou na dieta da Mayra Card e quem me acompanha sabe, né? Dois meses aqui, low carb total! Então eu só estou aqui como apresentadora! Então vamos começar! A Glenda se posiciona! Glendinha! Cinco minutos, qual a sua estratégia? Ó, minha estratégia! Eu vou primeiro no sal e depois eu vou encarar um docinho! Não sei qual! Porque tá tudo lindo! Entendeu? Mas eu vou! Um, dois, foi! O que é que tem? Espera aí, Vem, vamos lá! Eu ia pegar pra você, amiga! Ai, que delícia, hein! Ô, gente, eu não tenho alheia de camarão! Sério? É, sério, amiga! Então assim, não me apetitou tanto esse macarrão na verdade não! Mas essa pizza tá me chamando! Por mais que seja... Eu amo camarão! Gente, massa pega, né? Sei! Mas tá fácil de engolir? Não! Não tá! É porque tem muito macarrão, né? E agora a pessoa dá pra dar uma... Dá pra dar uma rachada! Olha! Olhando assim, eu achei que o macarrão tava fácil, mas... Eu também achei, mas... É, mas não tá não! Tá mesmo! Ah, esse macarrão é massa, é complicado! Mas posso te falar qual que eu acho que tá complicado também? Pizza e essa carninha! Ah! Detalhe, observação da carninha, gente! A carninha não precisa de comer todo o queijo que tá no pote! Ahhhh! Mas você precisa de molhar toda a carne no queijo e comer ela, ok? Molhar ela toda, né? É, ela tem que estar toda mergulhada! Glenda, acabou o macarrão! Aê! Vai viajar daqui a pouco com a barriguinha cheia! É! Só deitar e dormir! Uhum, uhum! Nossa, ele tá meio grudantinho! Não, parece ser queijão! Parece mesmo! Esse queijo não tá bom, não! Falei com vocês? Queria ser difícil? Não, ele não tá bom a textura! Queijo bom do fundi é um cheddar! Só que eles inventam esse queijo do fundi que não é cheddar! É porque na verdade são queijos, entendeu? São vários queijos juntos, galera! Até acabou com queijo! Amiga, do ônibus pro vaso! Tá assim, amiga! Nossa, agora que eu senti o cheiro do queijo? Ou vocês não sentem o cheiro? Eu tô doida! Não, tá maluca! Sério, amiga? Eu senti o queijo não! Olha, olha o cheiro aí! Tá forte o cheiro? Amiga, você tem que molhar essa carne! Desculpa! Foi mal eu ter te falado antes, eu não sabia que você ia fazer isso! Não fiz isso! Mas tá certo? Foi, foi! Arrasou, arrasou, arrasou! Quase que acabou com o queijo todo! Eu não sei! Olha, ela foi... Ó, amiga, eu tenho que anotar o que tu fingeste! Nossa! Ela tem o macarrão, o macarrão e o fundi calgado! Nossa, não tem nada que dê pra você fazer rápido, né? Tipo, nos últimos 10 segundos, enfiar na boca? Já o chocolate! É, o chocolate só se tiver quebrado, né? Você já tem que abrir e quebrar! É verdade! Fala, amiga, fala! A gente acha que essa pipoca aqui é fácil? Não! Ninguém acha, amiga! Ah, ninguém acha não! Ninguém nunca nem achou! Mas eu ia falar que é muito difícil! E essa é a sua opinião? 49 segundos, amiga! Não vai julgar! Olha a cara da cara! Ela tá desculpa! Ela tá confundindo em um pedigatozinho! Um pedigatozinho? Você não vai no pedigatozinho! Gente, lembrando que pode ter negativo, hein? No rolê aqui! É verdade! Eu sempre esqueço desse negativo! 35 segundos! Acabou o chocolate? Acabou! 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 Um estilinho! Depois botar a gala na boca! Gente, a gana tá bom! Nossa, eu acho que você errou no chocolate! Não! É, você já errou no chocolate! É, você já errou no chocolate! Gente, ela não tá bem! 18 segundos! Amiga, não coube não! Ela não tá bem! Ela não tá bem! 13, 12, 10, 9, 8... Amiga, não acho que você deve ter ido mesmo! Sabe o quê? Eu acho que chocolate vale muito! Porque todo mundo vai nas coisas gostosas! Tipo assim, feitas, entendeu? Chocolate é maravilhoso! Exatamente! 3, 2, 1, 0! Parabéns! Parabéns! Arrasou! Você arrasou! Você fez um de cada praticamente! Faltou só a pizza e o... E o peito... E a peitoca! Próximo! Yas! Qual a sua estratégia? Amiga, eu acabei de comer muito salgado! Então acho que eu vou só focar aqui! Só no doce! 1, 2, 3, let's go! 5 minutos! A fruta é a mesma coisa, tá? Não existe o meu chocolate todo, só que tem que mergulhar a fruta inteira! Mas vai acabar a mesma coisa do queijo! Comendo tudo! É, vai acabar comendo tudo! Nossa, tá muito bom! Eu vou contar com o que você vai estar comendo tudo, tá? Porque você não morreu inteira a coisa de novo! Qwi! Primeira vez eu comeu kiwi na vida! Mentira! Mentira! Primeira vez! Nunca! Ih, irmã, é muito bom! Gente, rapidão! Só uma pausa! Isso aqui é muito romântico mesmo, né? Muito comida do dia dos namorados, né? É bom! Fungir, velho! É delícia! Tanto salgado quanto doce é muito rolê de casal! É bonito! No frio! De junho! Frio de junho! É verdade! É verdade! É verdade! Você nunca namorei, né? Só que eu nunca tenho que falar isso! Eu já namorei, então eu tenho direito de falar! Não, eu tenho direito de falar pra assistir filme! Eu assisti filme de filme! Ah, não, mas eu tenho direito de falar! Vai ser a risada do Luiz, ela pega! Ela é muito boa! Ela é muito boa! Ô, irmã, você comeu... Coisas salgadas, amiga! Ah, coisas salgadas! Ela comeu dois cachorros quentes e três pão de queijo! Ah, entendi! Três pão de queijo, amiga! Eu comeu 15 pão de queijo! Nossa, mas eu vou falar com vocês que eu amo fruta! Amo! Eu não sou a maior fã, não! Mentira, amiga! O único doce que me pega é fruta com chocolate! Das que eu tenho aqui, ó, a que eu mais gosto é manga, depois uva, depois morango, depois kiwi! Nossa, eu acho que eu gosto de... Morango acha meio azedo! O homem pega! É morango! Olha eu jogando! Olha eu zoando o Luiz toda minha vida! Falando que o morango tem o terceiro na minha vida! É! Mas o morango realmente tem esse perfil! Mas agora, engraçado que o abacaxi também é azedo e eu gosto muito de abacaxi! Ai, abacaxi é bom demais! Melancia! Sabe qual que é a melancia? Num domingo de tarde, quando a manja corta, gente! É! A manga também cortada já é melhor que esse ali, ó! Pera é uma coisa que eu já não gosto muito também! Pera eu não gosto! Maçã verde também! Maçã verde não! Ah, eu não gosto! Eu gosto de amora e abuticaba! Amora e abuticaba é bom demais! Meshia! Meshia! Eu gosto também! O saco é muito distação, né velho? Não gosto de pêssego, fruta! Ela é distação! Ela é distação! Amexa eu gosto! A gente tem dia que ela também... Gente, muito nada! A gente começou a xingar as frutas! Não, do nada! Elas não fizeram nada com a gente! Segundo fundi? Terceiro! Não, então! Segundo foi! Aí amiga, perdi a minha fruta aqui! Essa estratégia de manter uma coisa só é muito boa! É muito boa! Porque se ele valer muito... Exatamente! Ela vai arrasar! E tem chance dele valer muito! Porque entre os dois doces aqui, ó! A galera pode ir mais aqui no petit gâteau! Nossa! Você acha? Eu acho! Amiga, mas pode ser um truque! Vocês estão me deixando mal aqui! Sabe por quê? Porque eu acho que a fruta pode ser algo bem fácil! De mastigar e tal! E engolindo! E aí, se alguém colocar negativo aqui, bebê! Nossa! Terceiro fundi, check! É, terceiro! Que isso, Fih! Quando ela falou que ela sai em um, ela... Não, bichinha aqui, minha filha! Não é pra brincadeira, não! Um minuto e vinte e três! Ah! Dá pra rir ainda! Que isso! Yasmin! Ela debochou ainda! Gente, pra quem não sabe, a Yasmin, ela faz nutricionista... Nutricionista... Como você fala? Nutrição? Nutrição na faculdade! Tô chocada! Ela acorda cinco horas da manhã pra malhar! E aí, ela chega aqui... Sabe o que ela fala comigo? Ela fala assim comigo... Eu como certinho! Só erra quando eu venho pra casa da Camila! Eu tô obrigando ela? Ah, não! Não! Eu quero ser uma pessoa obrigadora! Não, não tá! Tem! Olha o que que tem ali! Tem suco, tem pipoca, que é fitness, que ela pode... Pode falar uma coisa... O que que ela tá comendo? Ela tá comendo chocolate por quê? Chocolate e amargo! Chocolate amargo! Tem alguém falando de sangue? Não! Então tu reveja... Agora eu vou dar uma aula pra vocês de nutrição! Chocolate e amargo! Ai! Faz bem para sempre! Mas qual que é a porcentagem do amargo? Você nem tá aí! Porque você ainda tá com... Quanto porcentagem de amargo não tá? Você tá parecendo um chocolate mesmo? Deve ter uns 65! Não, eu acho que não! Não, eu acho que não! Esse aí tá doce! Amiga, não tá o leite! Olha só, a Yasmin querendo mentir pra ela mesma! É! Mas eu não quero mentir quando ela tem esse ponto! Ela tem poder de pala! Ela tem poder de pala! Ela tem direito de fala! Ela tem direito de fala dela! Ela tem direito de fala dela! Não é pra gente! Com quantos pudins você quiser! Vai ser feliz! Sete segundos! Cinco! Quatro! Quatro! E agora quase aí! Você foi falar de nutrição! Ninguém mandou! Um zero! Tudo bem, galera! Eu confio! Eu confio em mim mesmo! Quatro! Quatro dias! E que eu ia perguntar isso, tá? Porque tá muito bom! Então é isso! Arrasou! Foi você na peixe boa! Que negócio foi participante! Mirma! Onde tu vai? Miga, eu acho que eu vou no... Por mais que a Galena falou que tá meio pesado, mas eu gosto disso aqui, do queijinho com a carne! 1, 2, 3, let's go. Mas você vai só nesse? Galera, corta, para. Petit gato, o sorvete já derreteu. Tá muito fácil de comer. Ou não, porque o bolinho também fica quente, aí fica meio enjoativo. O sorvete, ele ajuda, né? Exatamente. Como ele é derretido, pode ser que não esteja tão. Mas você acha? E sabe o que mais combina? Se você jogar o condi em cima dele, que vai virar um bomão de frutas. Com cobertura de chocolate mais... Já mata dois uma vez ali. Duas cajadadas, num coelho só. Pois é, não foi. Dois coelho, não foi. Duas cajadadas, num coelho só. Glendias, e o cabelo do sorvete. Você tem que ir embora. Onde 40? Amiga, sei que eu te ligo para te falar se você ganhou. E se você perdeu também. Tá bom, me avisa. Eu quero saber quanto eu fiz, porque eu estou confiando em ninguém. Beijo, vai com Deus. Dá tchau para a glenda, pessoal. Beijo, amiga. Boa viagem, amiga. Com Deus. Gente, ela está indo porque ela trabalha. Ela é uma mulher guerreira, batalhadora. Ela é adulta, a gente é criança. Humildade sampada na cara, dedicação, amor próprio, felicidade, domínio próprio, paciência, trabalho duro. O que mais se diz cheio? Ela é ela. Esperança. Ela é ela. E ela se ama. Amiga, vamos fazer um toque pra gente. O joelho ralado. Ai, baby, menos que o coração tão chico. A gente pegou aquele vídeo no Instagram, sabe? Você tem que se amar mais. Aí a música. Porque o joelho... Vamos não, vamos lá. O joelho ralado. Olha o meu cabelo no sorriso. Gente, os dois teronho que sobrou é eu e a câmera. Não quer conversar. 2 minutos e 50, quantos foram? 3! Esse é o terceiro? Gente, eu estou dormindo. Ah, boa estratégia também em focar em um só. Ela está minguitando. Ela está minguitando. É, não, mas ela foi em outra coisa. Um do e salgado. Gente, mas aqui, a gente piscou, ela fez 3, aí a Yasmin fez 4? Não, e a gente estava assim, ó. É. O joelho ralado. O joelho ralado. E ela fez 3, tudo salgado. Tudo salgado. E a Yasmin foi devagar, uai. Mas foi mesmo? Só fez 4, amiga. Que houve? Que houve? Ou você. Ou a gente contou errado os seus, ou a Ana foi muito rápido. Olha aqui, 3. Ou a gente contou errado, ou a Bota, eu estou muito... Ou, gente, mas eu vou te falar, essa magreza aqui engana. Isso aqui come, come, foi para o quarto fundir. Mas eu acho que o suco é negativo. Não faço, não. Ai, para, mulher. Fala isso não. 1 minuto, 4, 6. Porque todo mundo vai no suco. Você acha? Você pensa. Não, mas, geral, pode ser só. Você pensa. Talvez o pessoal não vai com a ideia pensando que é negativo. E aí? Foi 4 fundir salgado, então. É isso? E vai para um petit. Nossa, nossa. Amiga, você se... Olha, jantou. Isso que ela soube. É também, ela jantou. Nossa, o que eu já faço isso na minha casa. Depois de 3 cachorros quentes que ela comeu, tá? Mentira. Mentira nada. Do pão de sal. É mais pesado. Mais pesado. O que mais ela comeu? Conta pra gente. Pão de queijo. O cachorro quente com milho, batapada. Eu acho que a dicção da Yas tem um vídeo no TikTok muito bom de uma pessoa que faz. É o amigo do Joãozinho, aquele amigo do Joãozinho. Coutinho? Coutinho. Nossa, ele faz um TikTok muito bom sobre dicção, velho. Eu vou te mandar um jogo. Eu te mandei hoje. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Vai matar o suco? 2, 3, 2, 1, 0. Eu entrei na mente dela. Você viu? Eu entrei na mente dela. Bem demais. Entrei na mente dela. Nossa, ela fez 4 do salgado e um fondue. Um pente-gato e um suco. E um suco. Muito bom, muito bom, né, Batrelle? Ai, você pode ser só. Ailinha, qual a sua estratégia de marketing? Não, eu vou comer tudo que eu aguento. Tudo. 1, 2, 3, foi. Aqui, eu tenho uma coisa a dizer. Foi no macarrão. A Glenda falou que esse queijo aqui tá pesado, mas não tá tão bom. Você gostou? Eu sei. Amei. Mas sabe por quê? É porque mistura vários queijos, então ele fica um pouquinho mais forte. Mas é queijo de fondue mesmo, é forte. Eu amo. Eu amo. Eu sou criança, eu gosto de... Sheda. Ah, amiga, Sheda. Só Sheda. Só moçarela. Acabou com o macarrão. Que isso, que isso, não vem outro macarrão. Olha, ela vai em dois macarrões. 11 anos. A gente não consegue, por exemplo, Camila falou, ai, que menino bonito, tá namorando. Tá namorando. A gente não passa mais a passo. A Camila quer juntar, você olha pro menino diferente, ela fala assim, quer, né? Então tá. Ela já te juntou. A Ana tá namorando. Aos nossos olhos. Ó, outra coisa que a gente é criança, questão de comida, né? A gente prefere sempre batata fria com nuggets do que... Deixa eu ver se é mais... Ah, besteira. Falar uma coisa de duplo sentido, né? A gente azou na hora, beboche. A gente é infantil. A risadinha do Luiz, ela é a decrição. É aqui, ó. Quando vocês virem, a gente fazendo isso é porque a gente deve... Como que fala? Olha a decrição dela. Deixa eu tentar falar. Fala. Fala pra gente. Regrediu. Ó, aí, amiga. Dois macarrões. Fica mais fácil. 50 segundos, 50 segundos. Acabou com o food de doce. Nossa, Ana, vai... Gente, esposa. Amiga, colher, 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 colher é mais fácil. Obrigada, amiga. Porque o sorvete não vai... 40 segundos. Ô, Yasmin, você que tava tendo com o meu food de salgado, o tempo dela tá acabando. A Ana não vai fazer mais que isso aí, não. Quer? Pode comer. Quedo. Que isso, velho. A gente vai comer mais food de doce. Que loucura, amiga. Deixa eu falar. É o food de lá do futebol. É direto. Miga, a pior tá de boa, tá? Tá de boa agora porque você não fez a digestão ainda. 20 segundos. Deixa você fazer a digestão. Ah, acabou. Que isso, ela foi tranquilé, irmão. Foi mesmo. Vai acabar com o suco agora? Um, três, dois, um, cero. Calma. Não. Amiga, delivery, delivery. Tu arrasastes. Arrasaste. Eu nunca comi em toda a minha vida. Ela tá até ver. Vamos ver, então, o resultado dessas garotas. Já estou com os resultados aqui no meu cell phone. Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perder, eu faço a maratona. Camila Loures tem uns dois vídeos por dia. Meio dia e sete e meia. Sábado e domingo, um, xiii. Sexta e sexta. Antes de eu ver aqui quem ganhou, deixa eu ver os preços. Minha, eu ganhei, por favor, vai. Nossa, se tiver negativo. Tem negativo? Tem. É o petit gato. É o petit gato. É o petit gato. Tem negativo. É o petit gato ou chocolate. Ou a petit gato ou chocolate. Bom, seguinte. Ai, meu Deus do céu. A pessoa que perdeu, 150 reais. 150? Não, eu. Porque eu vou ser. Ana Bocel. Nossa. Então aquilo ali é negativo. Miga. Amiga. Menos 150 reais. Menos? Menos 150 reais. Eu fundi. Porque eu fundi é menos 300 reais. Caraca. Eu vou fazer a produção. Ganhei. Eu acho, amiga, sabe o que eu acho? Que eles não gostaram de vir nesse quadro. E aí eu perco. Ah, que bacana, amiga. Que bacana, que bacana. Eu ganho. Bom, é isso, amiga. Menos 150 reais. Você vai ver a produção. Que isso. Que pesado. Mas pode falar? Quem perdeu mais que você? Não, não teve não. Os outros é só tracinho mesmo. A pessoa tem o tracinho e tem o menos. Ah, tá. Os outros é só tracinho. Mas aí a outra pessoa é, que perdeu com 1.800 reais, foi e age. Ah! 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 Calcula, dívida. Ai, eu tô ganhadinha. Era 450 reais. Então eu já tenho minha vencedora. Eu acho que... Será que eu acho que ganhou? Eu acho que foi a Ayla. Ayla com macarrão. Ayla com macarrão. E a outra fez 1.850 reais. Ai, eu tô ganhando. A nossa grande campeã é ela. Eu tô ganhando. Ah! Não, não tem medo! Não, não tem medo! Não, não tem medo! Não, não tem medo! É isso! Eu tô ganhando ralado, dói bem menos. Eu tô ganhando. Eu tô ganhando. Agora eu tinha mais dúvida. Eu tenho nada pra falar. Eu tenho pra falar que o ganhando ralado dói bem menos. Eu quero saber os preços. Ó, os preços. O suco era 250 reais, o macarrão 550. A pipoca era 150. O fundi de chocolate 450. Você perdeu! Ficou em segundo lugar. Segundinho, segundinho. Sério? Em segundo? Foi a Ayla que ganhou de você. Ah, não. Porque hoje o velho ralado dói bem menos. Ridícula. Tchau, boa viagem. Te amamos. Bom, seguinte. A pizza era 50 reais. Graças a Deus, ele foi, né? Menos 300. Petit gato, 800 reais. Chocolate, 900 reais. Amiga, se eu tivesse feito... Olha o nosso que mais valia. Vem. É óbvio que eles iam colocar o maior ali, porque ninguém ia no chocolate. Ninguém ia no chocolate. A Gleida foi. A Gleida foi nele, é verdade. E ela tava em dúvida ainda. Ela perdeu, porque a Ayla fez dois desses. Dois macarrão foi o que? E dois petit gato ou não? Não, eu fiz dois macarrão. Um petitinho, confundi. Esse aqui me gostou. Mas eu fiz um pouco de tom. Se eu tivesse gostou, esse aqui... Do nosso amigo! Ganhou! Gente, eu tava muito feliz que agora eu vou fazer o contadinho da história. Vai. Meu Deus do céu. Obrigada, gente. Gente, se vocês quiserem mais, toda comida que você comeu, eu vou pagar as cegas. Comenta aí o que vocês querem e assista todos os outros que a gente já teve. Um grande beijo. Beijo pra vocês. Tchau! Um beijo pra você que namora. Curte seu dia com seu namorado. E pra você que não namora, vem curtir com a gente! Tchau!